O nosso cavalo da semana é o fenômeno de produção Vettel do Yuri. Este garanhão de pelagem alazã já encantou nas pistas da gameleira com seus vários títulos nacionais e agora vem se despontando também na produção, sendo reservado campeão progênina nacional 2017. Vettel do Yuri é filho do excepcional galante do expoente na fenomenal cereja do Yuri. Esta combinação genética tem passado aos seus descendentes uma dinastia de campeões, visto que os filhos de Vettel do Yuri também vêm impressionando nas pistas de todo o Brasil. Vettel do Yuri, marcha em morfologia que vem de berço.